Um homem foi filmado a assaltar o restaurante Casa Piedade na Rua da Ramada. O assalto ocorreu na noite do passado, dia 14, pouco depois das 22 horas, quando o estabelecimento se encontrava encerrado. O assaltante entrou por uma janela das traseiras e no interior do estabelecimento apoderou-se de diversos artigos, nomeadamente duas garrafas de whisky, uma garrafa de vinho do Porto, duas garrafas de champanhe, três latas de feijão, três quilos de café e um comando de televisão. O Larápio tentou ainda levar consigo uma televisão. As imagens captadas revelam que o assaltante manteve-se no interior do restaurante cerca de 20 minutos. O caso foi participado às autoridades. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto